Agora eu vou ensinar para vocês fazerem um delicioso drink de chureque. Primeiro você vai precisar de um pulgo. E de uma bicicletinha também. E um boneco do churekudo também. E uns óleos de petisco também. Aí você coloca e mistura tudo. Aí vira um delicioso drink do churekudo para você.